Bom dia, bom dia, eu estou aqui com a Jogadinha do Minecraft Onde a gente parou, né? Pelo que me lembro, está de noite e os zumbis estão se jogando da ponta Oh, maravilha, começou bem Morre deslamado Ah, eu esqueci de passar o frango Não posso esquecer de essas caixas Vamos ver como é que está Carvão aqui tem pra caramba Ainda temos umas carinhas já prontas Eita, aí é demais Eu vou deixar isso aqui de carvão e... Afeitamos isso aqui Acho que assim está bom Talvez assim dê para o Wii Explorar um pouquinho Claro que não o suficiente para dar uma puta porcaria Mas tem o suficiente para eu não morrer de fome É claro, tenho que deixar alguns itens aqui que eu não deixei Opa Agora que eu percebi que eu posso fazer uma cama É branca E é bonita É a vida O que é isso? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eita, prego, deu errado Dormir não deu certo Quase morri dormindo Meu Deus do céu E agora? O que que eu faço? E agora o que que eu faço aqui? Tô com pouca vida, comer não vai adiantar Mas não dá pra pegar Não dá pra pegar Ai meu Deus Vou ficar com as terras Deixa o osso Eu tô com a porta aqui mesmo? Na verdade eu tava com a porta só para Né? Poxa vida Pelo menos os umbis estão mortos E isso é uma boa notícia Agora a mais notícia É que eu não sei se isso funcionou Com os outros móveis, né É que eu decidi fazer minha casinha Num lugar cheio De árvores, que é o lado bom O lado ruim é que esses móveis Podem ficar protegidos à vontade E aí isso não me ajuda muito Eita Já tomei um daninho Comi um carneiro assado Ô carneiro Você não faz ideia o quanto você me ajudou Morrendo Viu que você não me ajudou muito O que é essas vinheiras aí? O que é isso? Só vinheiras mesmo? Só musgos? Eu nem sei se dá pra pegar isso Mas Continuando Mas cobre Quem me fala por que serve cobre? Eu realmente não sei pra que essas coisas servem Sério Eu não sei pra que que serve cobre Cobres Pra que que serve Só por que nem Nem temos um caminho Bom Não pra mim Não vai ser muito bom pra mim Se eu morrer Agora Vamos ver o outro Caminho Onde os mobs Se Eu não me lembro de ter Alguém morreu por aqui Eu não me lembro de ter essas coisas aqui Isso Ferro E lava Ou é uma boa notícia Ou é uma má notícia Não sei Vai defender Eu tenho três ferros aqui Não Tenho dois ferros Talvez eu tenha um terceiro lá guardado E eu não me lembro Essa caverna aqui Eu não me lembro de ser assim Qual é? Só pra sarra Não sou tão gordo assim Pelo menos Meu Deus do céu Quanto carvão E outro caminho Eu acho que vale mais a pena Tentar a parte da lava Essa pervoteia Eu vou quebrar Essa coisa Pronto De qualquer jeito Eu fui por cima O que é isso daí? Vamos ver É Pelo menos Aqui não tô vendo Nenhum mob até agora Acho que eu tô surpreso Eu deveria ter Sei lá Uns cinco zumbis Atrás de mim Mas até agora Eu não vejo nada Do que eu também Não tô reclamando Nem um pouquinho Deus me livre De ter um creeper Atrás de mim A última coisa que eu quero Hum Gravets Quero gravets Quero gravets Com certeza Agora é pra transformar Tudo em gravets Né? Mas transformou Tudo em gravets Ai Começou a sarada Peraí Que? Que? De onde eu tomei? De onde eu tomei Ah Fusquei leito Com Deixas de fogo Maldito Para de bater Morre Eu só falei Tem um bicho aqui Aí o jogo Tá Toma bicho Maravilhoso Tá no difícil Imagina se fosse Na decora Eu já perdi Esse mundo A três segundos Eu tinha cobre Como assim Eu tinha largado Fora os cobre O cara Vai embora Dane-se O cara Foi embora Ai Vamos usar lá O capacete O escudo Tudo de volta Né? Ai Que maravilhoso Acho que foi bom Aqui Jorge Eu não posso fazer muito barulho Tá de noite Eu esqueci disso Mais um ferrinho Sempre bom Acho que aguento Até quebrar todos Pronto Espero que seja suficiente Para fazer outro Desconto É claro Sei lá Fazer um peitoral Mas calça de ferro Vai ser bom Né? Porque eu já tenho Capacete Já tenho As potas Falta só o resto Claro que não é de ferro Mas pelo menos É alguma coisa Ai meu Deus Não Meu Deus É um Creeper Abriu mais Um buraco Meu Deus É um buraco Eu preciso melhorar Essa ponte Hum Já achou tudo Eu quero Colocar minério Eu quero Colocar minério Fruto de ferro Isso Eu quero Porque só tem um ferrinho Quero deixar pra cá Vai pra cá Hum Fez melhorar meus itens Estão tudo ferrados Estão tudo ferrados Já vou ter Fez melhorar meus itens Um fim Dá um peitoral E ainda melhorar Mesmo Meus itens Vou gostar Isso um pouquinho Vou gostar um pouquinho Meus itens Não vale a pena Aquilo é Mas cobre Meu Deus do céu Tô ruim Por que todo zumbi Quer se afogar aqui Perto do meu lago Mais um afogado Não Mas não tá vivo Mas sério Por que tanto afogado Aqui perto do meu lago Puxa vida Toda vez que eu olho É mais alguém morrendo afogado Daqui a pouco O Cooper vai se afogar O esqueleto vai se afogar Todo mundo Quer se afogar aqui E que houve A atração dos afogados Tipo Puxa vida Que houve Que houve O que que aconteceu ali Que se dane Eu vou embora Um pouquinho De vida Não dá não Seguiu Ai Pior que a minha Se for uma aranha Tô ferrado Essa Virou minha casa Pessoal Essa é a minha casa Agora O que que aconteceu Com esse Essa Coisa Hum Bem Me dá esse XP Eu quero Peitoral Só aconteceu Só tem Aí Eu vou ficar Só com um Fé Acho que Eu ia fazer Um machado Mesmo E uma espada Nada a fazer agora É uma picareta É uma picareta Dois Hum Tive uma ideia Tive uma ideia Muito graveta Vou ficar Com isso aqui Tá bom Já Não Agora Tá bom Bota pra lá Vai pra cá E Acho que é isso Mas Eu contei certo Ou contei errado Contei certo Contei certo Acabou Vou dar uma Pronto Tô tudo equipado Ah Eu não tenho espada Minha espada É uma machada Agora Não tenho vida Tenho comida Com comida Vem a vida Dois Trila Hum Acho que é um teste Que eu posso fazer Que não vai custar Tanto Trila Eu acredito que eu morri Perdi as portas Eu perdi as portas Ai Eu perdi as portas Obrigado Costeleta Obrigado Não sei por que Costeleta Ai Dormir de novo Dessa vez Eu não morro Essa tocha Fica meio estranha Pronto Uma aranha Eu vou ter que levar Isso aqui Muito bem Deixa eu fazer um teste Aqui Isso Não 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 é possível Não fica Eu não fico com proteção Aqui Não Não Fico Mas Como que eu não Tipo Já to No Badrock Edition Ai Deus Engraçado Sempre tem um zumbi Afogado Aqui Mas não tem Afogado Agora Anissa Vem me atacar Não Tá de boa Vamos matar você Então Dessa Aqui é um bebê Zumbi Não Aqui é um zumbi Normal É um afogado Normal Deve Parado Dois Afogado Ficou calmo Tá Tu vai ser o Alfredo Tu vai ser o Jeremias Vocês estão de acordo com isso? Tá Alfredo e Jeremias Boa sorte na vida Agora eu Vou ter sorte E eu vou tentar Ter sorte na mineração Bora Esse vídeo inteiro Vai ser só Tentando minerar as coisas Só tentar achar Um minério bom Tem alguma coisa boa Aqui pra fazer Só isso Tchau vaquinha Eita Eu vi alguma coisa Aqui Ah o vendedor Como é que você Tá amigo Troca Foi mal Meio inútil Meio inútil Meio inútil Trocador Não tem direito Não tô vendo as idiomas Pra pegar a corda Que útil Não é ele As cordas Mesmo que dá Pode ser matar As idiomas Mas ele ama O resto É com ele Ah deu pra entender A parte mais útil Dele é as cordas Mesmo Eita Pode pra lá Sério Escreepers me amam mesmo Eu sempre encontro um No final do dia No final da noite Toda Toda Mas não é possível Mano é possível Tu quer morrer De novo Vocês querem morrer Isso é burro Tua amigo Tá literalmente Tinha dando Faixa pela frente Vai me bater Mas é burro Demais Vai 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 Eita Acabou De Fuda Quantidade de flecha Eu não posso pegar Uma Qual é a lógica Exatamente Eu botei muita flecha No chão Mas não posso pegar Uma Poxa Eu acho que Eu já disse Isso Eu vou lá Criar outra ajuda Maravilha Vamos ver Um botão de forno Desenvolvimento alguma Barquinha Barquinha Volta aqui Vaquinha Volta aqui Vaquinha Morre O vaquinha Mas o que é isso Volta Eu nem sabia Que dava pra fazer Isso Eu nem sabia Que dava pra fazer Mesmo Isso Tudo bem Acho que é pra deixar Mais bonito Mas eu não faço Se fica pior Ou melhor Poxa vida Talvez eu deveria Até mesmo Procurar um novo lugar Pra ir E voltar aqui Mais tarde Acho que eu vou Um pouquinho Pra lá Embarcar Embarcar Hum Vamos ver Tem alguma coisa Pra cá Caso não tinha nada Eu volto Pra algum lugar Tô vendo Nada Por aqui Talvez depois Desmultei Vamos ver Nada Dei a volta Subi Eu não fui Não Deve ter alguma coisa Aqui Não é possível Mais pedra Caivão já tem lá Madeira Não Não Era pra fazer Isso Não 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 Minecraft Eu queria dar Não Eu não queria Eu não queria Eu não queria Não Eu não me obriguei a fazer Isso Não Eu não me obriguei a fazer Isso Não 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 Não, não... Eu apertei sem querer... Mas que merda... O jogo tem que chegar pertão do... Coisa ainda tem que apertar... Vai te ferrar... Vai ter muita gente dizendo... Ah, por que você matou os doguinhos? Eu não queria matar... Sério, eu não queria... Eu fui chegar perto com o osso... Não apareceu nada... Eu pensei... Tá, é só bater como normalmente você faz... Mas você vai lá, dá o osso... Tô batendo neles... Mas não... Tinha que esperar a opção... Sei lá... Alimentar aparecer... Poxa... Tô até pensando em me jogar daqui agora... Mas... Meu Deus do céu... Eu... Meu Deus do céu... Eu só me ferro... Coitado do doguinho... Não consegui ter um doguinho... Ainda dei a volta... Que maravilha... Mais que porcaria... Ainda dei a volta... Pra nada... Não tem... Por que eu ter feito isso agora... Ai... Eu queria um doguinho... Eu matei uns doguinho... Que... Que porcaria... Droga... Eu pensei que tem um doguinho aqui... Pra me redimir... Tá... Deve... Vou procurar um doguinho... Deve ter um cachorro por aqui... Pra me redimir... Eu vou chamar... Eu vou chamar... Eu vou chamar o Stácio Alfredo do Rodolfo... Em nome dos três cachorros que eu sempre queria matei... Hum... Tem galinha... Meu Deus do céu... Cadê esse cachorro? Eu achei porco... Eu não quero porco... Lobo... Lobo... Eu quero o lobo... Eu não acho... Eu vou achar o lobo... Não vai ter um cachorro ali lendo... Não tem sentido eu ir por aí... Eu tô procurando um lobo... Eu achei um montão de galinha... Ai meu Deus do céu... Eu tô indo mais fonge... Eu tô me ferrando muito... Mas cadê? Ai quer saber? Não vai dar... Não vai dar tempo... Prometo que em algum dos vídeos eu vou conseguir adotar cachorro... Meu Deus do céu... Eu consegui me ferrar muito... Ainda mais do Toguinho... Eita... Eu tô achando tudo agora um... É um precipício... O que é buraco um precipício agora? Putsu... Já tá ficando de noite de novo... Mal começou a situação... Mal começou a situação... Eu não vou... Tô bem? Eu tô vivo... Eu tô vivo... Não sei como... Mas eu tô vivo... 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 É isso que importa... Eu tô vivo... Vivendo e aprendendo... Vivendo e aprendendo... Vivendo e aprendendo... Como é que eu tô vivo... Como é que eu tô vivo... Eu tô realmente com essa dúvida agora... Uma mané de sorte... Eu podia ter um azar... Gente... O vídeo vai ficando por aqui... Porque... Olha... Mais sorte que isso... Eu duvido... Então... Boa noite... Bom de ossos... E... Eu juro que não foi pra eu querer a morte dos cachorros... Boa noite...